Olá, tudo bem? Eu sou a Ro Mien Mien, sócia fundadora da Outliers Academy, escola de idiomas focada em Business English. Nesse vídeo eu vou te ensinar alguns sinônimos da palavra BECAUSE, ok? Por que é importante aprender sinônimos, Ro? É importante para deixar a sua escrita e a sua oratória mais rica, mais sofisticada, porque é ruim ficar sempre repetindo a mesma palavra, certo? Então, vamos lá. BECAUSE significa porque, pelo motivo de alguma coisa. Então, vamos ver alguns sinônimos para essa palavra. Antes de mais nada, note que BECAUSE, ele pode ter dois usos diferentes. Então, ele pode ser seguido de substantivo. Nesse caso, a gente tem que usar a palavra OF depois, tá bom? Então, por exemplo, você pode falar assim. The shipment was late because of the port strike. Então, o embarque estava atrasado por causa da greve do porto. BECAUSE OF, tá? E ele também pode ser seguido de frase. Então, por exemplo, She was very happy because she was promoted. Então, nesse caso, não tem mais OF, tá bom? E aí, para cada um desses usos diferentes, a gente tem sinônimos diferentes, tá? Então, due to significa mais devido a, devido a alguma coisa. Então, a gente usa due to para sinônimo de BECAUSE, quando tem, quando é seguido de substantivo. Então, por exemplo, você pode falar The shipment was delayed due to the port strike. Ou seja, o embarque estava atrasado por causa da greve do porto. Então, due to the strike, ok? Nesse caso, não precisa de OF, porque já tem o TO aqui. Então, due to the strike, não due to OF the strike, tá? E aí, você pode falar assim, ah, o due to pode ser usado com frase também? Ele pode, se for acrescentado the fact that, ou seja, o fato que. Então, você pode falar assim, por exemplo, She was very happy due to the fact that she was promoted, tá? Então, ela estava muito feliz devido ao fato de que ela foi promovida. Você vê que a frase ficou bem mais comprida, sem necessidade, né? Então, eu sempre recomendo aos meus alunos não usar o due to com frase, porque a gente alonga sem necessidade, ok? Sendo que pode usar outras palavras que não tem essa necessidade de alongar tanto a frase, tá? E aí, quais são essas outras palavras? Temos o SINS e o ESS. Ah, mas SINS não é DEJ? Sim, pessoal, mas ele também tem outro significado, que pode ser depois, já que, como, tá bom? Então, lembra que eu sempre falo que tem muitas palavras no inglês que tem mais de um significado, tá? E o SINS e o ESS são exemplos dessas palavras. Então, SINS e o ESS eu posso usar como sinônimo de BECAUSE quando é seguido de frase, tá bom? Então, E aí, posso usar com o substantivo também? Se eu quiser usar na frase da greve do porto, eu teria que reescrever um pouco a frase, tá bom? Porque essas daqui precisam ser seguidas de frase sim, não pode ser seguida de substantivo puro, tá? Então, posso falar assim, the shipment was delayed since there was a port strike, ou seja, o embarque foi atrasado, já que havia uma greve do porto, tá? Então, preciso colocar there was, criar uma, reescrever um pouco a frase. E aí, o S eu uso da mesma forma que o SINS. Então, the shipment was delayed as there was a port strike, ok? Então, note que esses dois têm o mesmo uso, que é seguido de frase, e o DO TO precisa ser seguido de substantivo, e o BECAUSE pode ser seguido dos dois, tanto de substantivo, e aí tem que acrescentar OF, quanto de frase, ok? Então, é isso aí, pessoal. Espero que você tenha entendido e gostado. Se gostou, lembre-se, inscreva-se no nosso canal de YouTube, é Outliers Academy, e ative o sininho também, pois assim você será o primeiro, ou a primeira a saber dos vídeos novos que atualizamos. E também poderá assistir os anteriores, que eventualmente você perdeu. Tem muito conteúdo legal de inglês e carreira. Te convido também a acessar o nosso site, outliers.com.br, outliers.com.br, para conhecer os cursos e os serviços que oferecemos. Quem sabe um deles não é o que você precisava para dar aquela guinada na sua carreira. Hoje em dia, o inglês é importante em todas as áreas e em todos os níveis, certo? Eu e a minha equipe teremos o maior prazer em te ajudar. Thank you very much, and see you next video. Bye, bye!